Ele a conheceu em uma lanchonete. Ela era balconista e ele o cliente. Ele já a paquerava alguns dias, mas nunca teve coragem de puxar uma conversa. Era apenas bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Ele sempre pediu um suco. Mas um dia, depois do lanche, ele não conseguindo tirar os olhos dela, pediu um café. Ela o serviu. Ele com os olhos vidrados nela. Quando ela perguntou açúcar ou adoçante, ele foi abrindo um pacotinho de papel que estava ao seu lado. Quando despejou tudo na xícara, ela riu e perguntou, mas peraí, café com sal? Você está colocando sal no seu café? Ah, é sal. É, pois é. Eu amo café com sal. Mas menina, eu nunca vi isso, café com sal. Pois é. Sabe, quando eu era garoto, morava lá no norte, perto do mar, eu vivia o dia inteiro ali na praia e como eu estou longe, longe do meu povo de lá, eu tomo agora café com sal porque esse gosto me faz voltar ao passado, à minha infância, lembrar da minha cidade, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Ao ouvir isso, os olhos daquela moça se encheram de lágrimas. Ela ficou profundamente tocada e emocionada. E pensou consigo mesma, poxa, esse é um sentimento verdadeiro, do fundo do coração. Um homem que fala sem vergonha da saudade que tem do pai, da mãe, do carinho assim da sua terra natal, dos parentes que deixou por lá, deve ser um homem honesto, de bom coração. Eu só sei dizer então que aquele rapaz com aquele assunto tinha conseguido baixar a guarda daquela moça. E começaria ali então uma linda história de amor. Começaram a namorar e ela foi realmente descobrindo que ele era um homem que atendia mesmo todas as suas exigências. Trabalhador, honesto, tolerante, carinhoso, fiel. A princesa então acabou se casando com o príncipe. E ali naquela casa era um cuidando do outro. Todas as vezes que ela servia café para ele, já colocava sal, do jeito que ele amava. E assim viveram por quase 40 anos. Até que ele adoeceu e acabou morrendo. Quando abriu então o guarda-roupas para juntar as peças que poderia doar para alguém, encontrou ali em cima das camisas passadas uma carta do seu amado. Abriu e começou a ler. Querida, sinto que a minha vida já está quase no fim. Por isso eu quero mais uma vez registrar aqui o quanto eu lhe amei, o quanto fui fiel a você. Mas eu preciso, preciso te pedir perdão pela única mentira que me contei em todos esses anos. Lembra-se do dia em que começamos a conversar? Pois é, eu estava tão apaixonado por você, tão nervoso em chamar a sua atenção, que na hora de colocar açúcar no café eu me atrapalhei e coloquei sal. Aí só sei que me atrapalhei mais ainda e inventei aquela história maluca, sabe? E eu nunca pensei que o início de tudo fosse aquele assunto. Tentei depois então por diversas vezes te dizer a verdade, mas eu, eu, eu não consegui. Pois você me fez prometer que nós nunca mentiríamos um para o outro. Mas agora que eu estou morrendo, não tenho mais nada a perder. Preciso lhe dizer a verdade. Eu, eu não gosto de café salgado. Na verdade, o gosto é horrível. Mas mesmo assim, para você não ficar aborrecida, decepcionada comigo, eu, eu, durante todos esses anos, tomei o café com sal que você preparava todas as manhãs. Mas olha, não pense que isso foi um sacrifício para mim. Não. Ter você ao meu lado sempre foi a minha maior alegria. Se eu pudesse viver uma segunda vez, faria tudo de novo. Pois ao seu lado, meu amor, até o café mais saudado deste mundo. sem o gosto do dinheiro. Viver uma vida a dois hoje em dia, é claro que não é fácil. Agora, o que a gente precisa entender é que os pequenos detalhes da nossa vida é que fazem realmente a diferença, que contam o relacionamento. Não é uma boa casa, não é um carro, nem o dinheiro do banco. Esses bens, claro, criam um ambiente propício para a felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Portanto, encontre tempo para ser amigo da sua esposa, do seu marido. Façam pequenas coisas um para o outro, para mantê-los sempre próximos, íntimos. E não deixe que nenhum café amargo diminua o amor, o respeito, nenhum carinho entre vocês. Silêncio E aí Legenda Adriana Zanotto